Fala aí pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês que todos esses vídeos aí são de maratonas, beleza? Alguns vídeos são repostados que o YouTube excluiu, como vocês sabem o YouTube excluiu 500 vídeos meus aí um tempo atrás e eu tô repostando alguns deles e nesses vídeos aí tem uma palavra escondida, cada vídeo é uma palavra diferente o primeiro que pegar essa palavra e me mandar lá no Instagram, vai tá ganhando uma skin de 5 a 10 reais aí vai depender aí sim do vídeo, a desse vídeo aqui é uma Glock bem nice e valeu Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve tentando ganhar algo melhor, por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou tá esperando o que? utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais dependendo do valor do seu depósito duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo link na descrição, boa sorte E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estamos hoje aqui, como sempre, no csgo.net, cada dia graças ao ótimo feedback de vocês, guys palpite melhor lembrando, eu estou com um trade ban, então até dia 25 eu não vou falar que eu vou dar nenhuma skin para eles mas quem sabe o melhor call não ganha uma skin dia 25, né? vamos ver vamos lá estão vendo a tela aí, né? vocês querem começar com o dia 2 ou o dia 3? 3 beleza, vai Vinicius triângulozinho da esquerda daqui? da esquerda a segunda... ah, esse daqui fica contra o meu, esse daqui fica contra o meu, relax beleza, aqui, né? é, é, triângulozinho opa, mais uma chance do lado da Evil Diamond nossa nossa, velho tá gravando ai, se eu só ver aqui, tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando bora lá e você, Marcos? esse daí o... 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 da direita o primeiro da direita e o de baixo qual? é do de baixo e do... da esquerda é é, ué culpa é esse daqui paga, hein? pagou agora vai uma minha ah... 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 tá aqui não, tá aqui não, tá aqui agora, foi você, Vinicius triângulo triângulo do meio ih, deu ou não é 99 dólares, cara nossa de 2 ou de 3 ou de 6? vamos de 3? é, de 3 é meio vai, Marcos é, as do meio as 3 do meio essas? sim, sim tem uma chance é de baixo é de baixo da... qual dessas? essa daí direita tá na esquerda, quer ver? não olha ah você, Vinicius ah... o triângulozinho lá da esquerda de novo que é isso, Vinicius? ah, não por que que eu escolhi o triângulozinho da direita, Vinicius? hahaha olha lá, isso e eu agora? Marcos? ah, mano ah, não vem pra mim 4 vai, Vinicius Marcos o triângulo... os triângulozinho do meio desculpa minha cara de sono, gás isso aqui é até um de tempo tarde jogando CS cara é Vinicius? Vinicius caiu ixi, vamo lá eu então 1 2 3 nossa vamos de 2 agora, vai começa Marcos é... os 3 da direita é 2 é 2 2 da direita vou jogar assim nossa ah nossa, olha você Marcos qual que é isso? cadê meus cards me roubaram? você Marcos os 2 de cima não 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 o... um de baixo e um de cima qualquer um caiu aqui ai boa 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 isso é mais ruim vai Vinicius você de 2 hein a primeira de cima e a segunda de baixo isso aqui? não sigo lá em baixo isso aqui? ai eu perguntei ainda vai de novo Vinicius se você caiu Vinicius Vinicius caiu de novo mano olha você Marcos é... essa dai é do meio as 2 do meio ui eu vou nessa daqui nessa daqui boa você Marcos uma do meio e uma de cima qual de cima? é a da esquerda ou o tapa de 3? pode falar as 3 primeiras não 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 vai ah o triângulo do meio opa o primeiro da esquerda hum calma 2 vamos ver com onde de lucro a gente ta cara pegamos com 229 cara não tem nenhuma skin cara mano tem a de 72 não tem? não vamos vender e abrir de novo ta muito barato essas skins aqui guys vender agora a gente vai em caixa dá uma cala ai Marcos aquela do rolling stones tem ainda? tem não não tem não é do então abre essa a winter is her bele bele que quanto uma faca? uai ta bom nossa nice vamo vamo agora na guys essa caixa aqui eu gosto muito cara pode vir faca nessa caixa velho já tirei carambit nessa faca M9 agora deu péssimo acho que foi mais 20 confia 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 porra ah me respeita filho vai embora Marcos da cal não monkey 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 qual que é essa? é é monkey 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 que é isso? já dropei essa faca também nessa caixa nunca dropei mano eu nunca dropei uma lu gastar essa caixa só encontrar opa opa você fica mano não boa é mais 27 gastamos 17 boa tá bom podia ter sido maior mas tá bom vamos longe vou confiar no Jason Jason 5 sua vai Jason vai manda aquele one tap aí vai lembrando guys usem o código amigo 25% pra tá ganhando 10 adesivos e tá dando um suporte muito bom pro canal aqui guys bora lá aqui 50 opa 25% código amigo hein guys tá aqui na direita nossa olha que coisa linda essa aqui conforme de mim pena que eu tô de trade ban guys meu deus mas dia 26 vai ter lembrando dia 26 vai ter uma live cara com mil dolinho aqui no site pra montar meu inventário vou tirar tudo que eu ganhar vou tirar porque eu vou tá pro trade ban livre então quem quiser acompanhar aí vai ter muito sorteio também na live hein cara que o que não é qual a do cachorro meu deus eu não curto mais essa caixa aqui não mano só tive azar nela E o azar continua. Bora do Saulo até o curto. Vamos lá do Saulo, vai. Saulo, o que é isso, Saulo? O que é isso, Saulo? Tá louco? Tá louco, Saulo? O que é isso, Saulo? Qual caixa, qual caixa? Vai a winter. Use hair. E? Aquela lá de cima de novo. Travou seu... Seu cego. Guys, olha esse travador naquele deal. Que isso, mano. Não sei. É, não deu louco. Eu deixo de 11 dólares. Vamos agora lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mano, os caras falam muito pra abrir essa spinner. Eu acho que é perda de tempo. Mas vamos abrir 10 dessa porra. Eu nunca abri essa caixa, guys. Eu sempre acho que ela é muito ruim, cara. Eu quero fazer um vídeo abrindo só essa caixa. E aí... Olha lá, eu gastei 30, eu vou ganhar. 24. Eu vou sair aqui, tá, Panda? Beleza, mano. Valeu, valeu pela participação, Marcos. Falou. Falou, falou. Falou. Agora deu bom, eu acho, hein? Agora deu bom, gastando quantos? Não sei. E eu acho que essa caixa é muito perda, cara. É muito cheio de perder, velho. Tipo, agora foi perda total. Vamos ver, guys, quando que a gente tá. Guys, pra finalizar o vídeo, cara, eu quero acabar com esses skins aqui. Vamos fazer contrato aqui, vai. Quero ser que vocês tenham do olhinho esse aqui de novo. Fazer contrato aqui. Fazer isso aqui pra tirar esses skins baratinha. 3 dólares. Tá 14. E 2 dólares. Tá mais, tá mais. Tá mais, tá mais. Tá mais, tá mais. Vou pegar esses skins baratos aqui, ó. 1, 1. Ó, 16 dólares até 65. Nossa, cara. E prejuízo foi esse. É, deixa eu dar errado com essas skins baratinhas. Que é bom que na hora dessas skins cara dá certo. 0, 3, 4, 5, 5. 0, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. 10, 6, 7, 34, 34, 15, nossa cara a gente tá com azar em 10, vamos pegar só esses daqui agora aqui por último 97 até 388 é, mano, é uma faca cara, mas sei lá gays, sei lá gays, é esse, contraste não, 300 dólares é 1.193, guys, eu vou deixar essa faca, guardada, até dia 26, vem retirar ela, eu queria muito essa faca cara, vocês não tem ideia, só depois eu vou ver o estado dela cara, então velho ó, vídeo hoje foi de 200 dólares até esse lucrasso aqui, cara, perdemos 30 dolinha ali eu acho, mas é lucro cara, tudo acima de 200 é lucro